Inicialmente, bom dia a todos. Hoje, então, a gente cumpriu aqui em Sarandim 11 mandatos de busca e apreensão, 8 mandatos de prisão preventiva, 2 mulheres e 6 homens, e 1 mandato de apreensão de adolescente infrator, que foi encaminhada para a casa de Passo Fundo. Essas buscas, apreensões e prisões são oriundas de um trabalho de investigação que já dura em torno de 6 meses, onde foram apreendidos, além de outros, 1 kg de cocaína, 1,5 kg de crack, 1 kg de maconha, 3 revolvers, mais ou menos a quantia de R$ 3.500 em dinheiro e um veículo. Essas pessoas que foram presas hoje têm ligação para o tráfico de drogas e com a posse e o porte ilegal de armas de fogo aqui na cidade de Sarandim. Então, o nosso objetivo é diminuir o máximo possível esse tipo de criminalidade aqui na cidade e, assim, tornar a Sarandim uma cidade um pouco mais segura. Qual o objetivo envolvido? Nós envolvemos hoje 55 agentes, entre policiais e agentes, 20 viaturas da Polícia Civil foram envolvidas nesse trabalho, que contou com toda a Regional de Carazinho, as delegacias que compõem a Delegacia Regional de Carazinho e apoio da Delegacia Regional de Palmeiras das Missões. Quais foram os locais que dá ação? Algumas residências na Vila Jardim, algumas na Vila Esperança e também tinha uma residência no bairro Gloteamento Primeiro de Maio. Foi também historiada a residência. Em outra ação, delegado, foi dito que a Polícia Civil abriu a guerra contra o tráfico. Então, essa guerra continua, acredito que outras ações ainda são previstas para tentar diminuir essa incidência. Com certeza. A guerra contra o tráfico, principalmente contra o crack, porque o crack é o que mais assola os nossos jovens. E o tráfico, eu sempre digo, está diretamente relacionado a outros crimes. O usuário, quando acaba o seu dinheiro, ele começa a praticar pequenos furtos para manter o seu vício. E os grandes traficantes acabam investindo esse dinheiro, lavando esse dinheiro ou também investindo esse dinheiro para outros tipos de crime, como outros. Então, diminuindo o tráfico ao mínimo que a gente conseguir, a gente com certeza vai estar diminuindo outros tipos também de crimes que acontecem aqui na nossa região. Existe a relação dessas pessoas investigadas com outros vícios? Sim. Nós temos informação de que essas pessoas investigadas também poderiam estar envolvidas em homicídios e tentativos de homicídios. Então, nós temos informação nesse sentido também. Essas pessoas presas, todas naturais de Sarandi ou algumas pessoas de fora? A maioria que foi presa é de Sarandi, algumas de Palmeiras das Missões, e tem também o pessoal da região metropolitana que foi preso durante a operação. Todos encaminhados para o presídio aqui de Sarandi? Não, Vera. As mulheres foram encaminhadas para o presídio de Sarandi, o adolescente, já tinha falado, foi encaminhado para a casa de Passo Fundo e os homens ainda estão nos contactando aí o presídio porque parece que, eu fui pego até de surpresa, parece que tem uma determinação judicial interditando o presídio de Sarandi. Essa notícia chegou para mim hoje de manhã, então a gente está ainda em contato aí para ver para onde que estão sendo encaminhados, provavelmente irá ir. É bom destacar também que três pessoas envolvidas nessa operação já estão presas preventivamente, já estavam presas preventivamente no nosso presídio de Sarandi e hoje vão receber a notícia de que tem mais uma prisão preventiva para que elas respondam a um outro processo. São pessoas aí que, mesmo estando atrás das grades, ainda tinham influência e se associavam para o tráfico de drogas que estava acontecendo na cidade. De acordo com... Esses presos preventivamente, então, são suspeitos em participar em crimes de tráfico de drogas e em situações anteriores? E ainda mesmo estando presos, associados e comandando certas ações de tráfico de drogas. Existe a possibilidade de chegar no principal fornecedor? Acreditamos que nós chegamos em dois dos principais durante a operação, mas, como o tráfico de drogas é uma atividade altamente rentável, nós já temos informações de que outras pessoas estão tentando entrar nesse tráfico de drogas que ocorre na cidade de Sarandi e já estão sendo monitoradas também. Rogério Machado, do blog, a Delegacia de Polícia Sarandi, documentando a prisão efetuada hoje na cidade. Obrigado por assistir o trabalho.